E aí, pessoal? Beleza e bem-vindos a mais um episódio de Pokémon XY... Ah, não. Ah, não. Ah, desculpa. Eu estava assistindo Pokémon XY, então... É que tá passando Pokémon XY... E aí, pessoal? Beleza e bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Golden Sun. Episódio 27. Bom, daqui pra frente eu não sei mais o que eu tenho que fazer, então... Ah, ok. Não é pra gente ir no Coliseu agora. É pra gente salvar o Bobby. Vamos lá salvar o Bobby, então. Então tá. Seguindo pra cá... Ah... Seguindo... Em direção a algum lugar... Cadê meu mapa? Aham! Achei você, mapinha. Eu achei o mapa, pessoal. Então aqui temos a primeira ponte. Seguimos para cá. Seguindo o caminho. Ah! Ali temos. Ali é... Ali é a caverna. Siga para essa caverna. Beleza. Caverna de Altmiller. Altmiller. Ah, tá. Eu tava lendo tudo errado. Então... Tá ficando meio escuro aqui. Fuck! Uhul de fogo. Barrassem! Recuperar vida! Isso parece especial de mordida congelante! De Go Grand Chase. E subimos de vida. Enri agora. Subiu para o anel 19. Mago. Máximo EPS aumentar. Blá, 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 blá. E ok. Eu ainda acho estranho. Por que EPS? Por que EPS? Desculpa se alguém me respondeu no... No vídeo passado. É que eu estou gravando no mesmo... No mesmo dia do outro. Então... Eu não posso fazer nada. A questão disso. Vamos lá. Gelo. Bater os outros. Terremoto. Ei, que porra é essa? A manha ficou mais rápido que eu? Robin? Não acredito nisso. Por que eu fiquei lento? A gente vai ter que trocar a ordem aqui pra eu não ficar desorganizado. Filha da puta! Água da vida. Ah, eu acho que agora ficou certo, né? Antes era água da vida, não era? É... Eu acho que era isso. Então isso está... Está corrigido. Bastante coisa está corrigida aqui. Principalmente na parte das batalhas. Isso é bom. Isso é legal. Então aqui... Olha aqui a estratégia, pessoal. Eu uso o Psynergia com todo mundo. Daí eu uso o Amber. Que recupera meu PP. Então eu tenho PP infinito. Ganho bastante XP aqui também. É legal pra você subir de nível. Coisa que você não vai precisar nesse jogo. Porque esse jogo é fácil. Mentira. Não chega a ser tão fácil quanto o Grandia 2, assim. Que esse jogo realmente não precisa farmar nada. Você... Você pode me ver? Não exatamente, né? Mas... Alguém está lá! Envolto em luz Psynergica. Quem poderia ser? Você sabe sobre Psynergia? E podem me ver? Não, não. A gente não pode te ver. A gente pode ver o contorno de você. Qual é, senhor? Não se esconda. Mostre-se. Mesmo se eu quisesse me mostrar. Como pode ver? Eu não consigo me mover. Sério. Como? O que quer dizer que como pode ver? Isso é invisível. Você é invisível. Porra. Ah, é verdade. Essas piadas. Não são piadas, né? Você disse que não pode se mexer. O que aconteceu? Sim. Eu fiquei sem meu remédio. Desmaiei aqui. Remédio? Que tipo de remédio exatamente é esse? Vocês sequer poderiam começar a entender. Se eu tentasse lhes dizer e explicar. Dizer e explicar. Cofre. Parece que estão sentindo muita dor. Sua vida depende desse remédio, Sérgio? Depende sim. Vocês poderiam me fazer um favor? Por favor? O que é? Eu gostaria que vocês pegassem meu remédio para mim. Pegá-lo? Onde está? No fundo dessa caverna. O que? É uma farmácia lá embaixo. Ah. Maia. Maia. Espirituosos não somos. Eu tentei lhes dizer como encontrá-lo. O que? Eu não entendi o que ele quis dizer agora. Vocês podem fazer isso por mim? Claro. Eu sou o herói desse jogo. Você está brincando, Robin? Quer dizer. Nem sequer vemos esse cara de verdade. Ele disse que não podia se mexer mesmo se quisesse, certo? Alguém está com problemas. É apenas natural querer ajudar. É verdade, Garen, seu burro. Eu concordo com ele. Quem quer que seja. Ele precisa de ajuda. Tudo bem, certo. Devemos ajudar pessoas necessitadas. Assim está melhor? Garen. Não, não, Garen. Vamos conversar, cara. Se eu pegar um para mim? O que temos que fazer para pegar seu remédio? Primeiramente, vocês devem ir ao fundo da caverna, certo? Vocês encontrarão cinco rochas cravadas no chão, certo? Existem várias, mas tudo bem. Rotaciona, eu acho que é rotaciona. Rotaciona, as rochas dos lados da esquerda e da direita. Quando girar as rochas na ordem certa, cinco luzes coloridas vão aparecer. Luzes coloridas, isso parece estranho. Isso mesmo, luzes irão aparecer na parede. Vai virar cinco cores, azul, verde, branco, amarelo e vermelho. Gire as cinco rochas de acordo com aquelas cores, tá bom. Certo. Girar as rochas de acordo com a cor da luz. A luz azul corresponde à rocha mais à esquerda. A ordem, as rochas são verde, branca, amarelo e amarelo. Quando viria a luz, retaciona e a rocha corresponde. Tá, tá certo. Ah, por favor, se apressem. Ai, caralho, ele tá morrendo, gente. Ele pode estar sentindo muita dor, é melhor encontrarmos uma caverna, Robin. Ok. Quer dizer, ok. Vamos lá. Eu não sabia que o... Esperem. Deixa eu falar. O remédio está em uma mesa atrás da porta. Tá bom. Não sabia que o Garret era um cara tão cuzão assim. Mas tudo bem. Cão medonho? Então esse episódio só vai acabar quando a gente acabar essa dungeon, pessoal. Então, se preparem-se. Essa dungeon não é tão longa, na minha opinião. Nas minhas lembranças também, eu acho que ela não era tão longa assim. E... Essas batalhas... É basicamente isso. Essa dungeon, ela tem esses negócios de escuridão e claridade. Então, você tem que andar por ela pra você descobrir os seus segredos. Inimigos? Hum... Ah, ok. Tem uma pedra aqui. Aham. Uau. Hum... Tá bom. Tá, tá certo, tá certo. Vamos continuar aqui. Eu quero passar essa dungeon aqui o mais rápido que eu posso. Ah, aqui tá claro. Ok, foi só eu falar que essa dungeon é daquele jeito. E daí, não. Eles falam assim. Foda-se você. Cara, esse dinho é muito bom, mano. Ele sinceramente mantém o PP do time alto. Isso é muito bom, cara. E tem o dinho de vento aqui. É importante, gente. É importante. Essa dungeon é importantississississima. Prezava falar igual o Chaves. É claro que precisava. Então, congela essa partezinha aqui. Eu disse, congela essa partezinha aqui. Agora, vai começar a passar um drama já por dentro. Não, foda-se não quero assistir. Tá, então. Vou sair daqui pra cá. Que é onde eu tenho que continuar. Ah... É... Ah, aqui. Yeah. Sou um gênio. E chegamos aqui. Esse Jin provavelmente luta com a gente. Então, eu vou dar um save aqui. O jogo foi salvo. E pra ele não fugir da gente, eu vou usar a minha estratégia super mega foda. Amazing Power Blaster. Que vai matar todo mundo em um turno. Vambora. Ui! Use ataques de tudo. Vento cortante. Não, não faz isso. Isso mata. Não, 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 não. Isso mata, senhor. Você não pode fazer isso. Tó! Julgamento! Yeah! Rob agora subiu seu nível de escudeiro. Yes! Aprendeu ponta barro de escudeiro. Tá, mas provavelmente ele já aprendeu. Ele tá aprendendo de novo. Squall! Ah! Squall! Ah, Squall Leonhardt. Interessante. Tá, vamos equipar aqui todos os Jeans. E... O que é Squall, aliás? Squall Leonhardt. Squall. O que é Squall? O que ser Squall? Hum... É muito bom usar essa estratégia, cara. Tá legal. Onde é o caminho? Cadê o caminho aqui? Ah! Ah não, ele realmente aprendeu ponta barro. Uau! Ele aprendeu pra sempre agora. Ponta barro é muito forte. De fato, essas magias de terra do Robin, que caia os pedaços assim em cima dos caras, é uma das magias mais fortes de terra. Eu acredito. Eu acredito, né? Eu não tenho certeza agora. Caraca, eu já vim aqui. É que eu tenho curiosidades de ver o que temos pra cá. Por exemplo, ele tinha um baú, então foi bom ter vindo aqui. Yay! Biscoito! Biscoito aumenta o EP. É bom? Ou PP. Na versão japonesa, PP significa EP, que é de Energy Points. E aqui é de Pse Energy Points. E eu não sei o que é P é, sem dúvida. Eu me pergunto agora uma coisa. Me pergunto uma coisa. Se eu trocar ele aqui... As classes onde os seus respectivos personagens ficam com seus respectivos Dins, é uma das piores. Ou seja, se o Robin fica só com o Dins de terra, ele vai ficar fraco no final do jogo. Ele não pode fazer isso. Se bem que é uma estratégia que funciona, né? Uma estratégia que funciona sem querer, né? Sem querer... Quebrar as regras do jogo, mas... Hum... Tá, tá bom. Simplesmente siga o Bonfire aqui. Não é esse o caminho. Oh, meu Deus do céu. Aham! Consegui! Yes! Era isso que eu precisava. Se você tá jogando emulador, você pode... Desativar alguns layers do jogo e fazer com que ele apareça tudo. Ou seja, eu posso desligar, ligar, desligar, ligar. É... Eu não vou ficar fazendo isso sempre, né? Mas eu queria. Eu só usei isso porque eu tava perdido e não queria perder mais tempo. Chegamos em mais um quebra-cabeça. Então, velocidade aumentar! Agora eu só quero ver o que tem aqui. Ah, eu não tenho os itens. O que é essa armadura de espírito que faz, né? Aumenta minha defesa, não me diga. Eu quero essa armadura. É, joga aqui lá. Ó, tem um kimono também. Por que eu não crescer aqui mais? Ah... Desde o kimono aumenta a velocidade. Isso não faz sentido. Condensa! Garry! Garry, ficou mais rápido agora. Por que tem kimono? Kimono é quase mulher! Ah, não! Beleza. Ah, não era tão quebra-cabeça assim? Ok. Ah, aqui temos as nossas pedras. Não, não. Pera aí. Revelar! Oh, yeah! Não, não era tão quebra-cabeça. Oh! What? Eu não sei o que está acontecendo agora. Ah, tá. Eles pedem pra ativar aqui. Beleza. Ok, é simples agora. Azul. Uau! Meu Deus! Holy shit! Conseguimos. E estamos aqui. Pegamos o... Droga mística. Interessante. Tá, eu não quero perder tempo. Então, eu vou usar... Retirar aqui. Vamos nos retirar. E esse é o fim da dungeon, então. No próximo episódio, a gente vai entregar... A gente vai entregar o remédio pro cara lá, então... Então é isso aí, pessoal. É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Dicione os favoritos. E deixe um comentário, porque isso é divertido. Me siga no Twitter, que está na descrição. Pra você ter todas as atualizações dos vídeos. E... É basicamente isso. E me desculpe pelo episódio massivo de novo. Eu... Eu vou tentar... Eu vou tentar editar... O máximo que eu posso. Para deixar ele mais curto. E... É isso aí. Por favor, não me odeiem por isso. Tchau! Tchau! Cadê meu celular? Merda! É incrível como todo episódio do Pokémon tem uma explosão. Ha, ha, ha. Ash tomou o Hadouken. Vou parar de comentar o episódio do Pokémon pra vocês. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então aproveita e descanso. Obrigado, senhora. De graça ainda? Sério? Ah, estou tão cansado. É essa voz, mano. Vamos dormir, então, pessoal. Episódio do Pokémon? Ok. Boa noite. Durma bem. O que a Maya falou, eu não li. Eu estava assistindo o Pokémon. Merda! Eu não tenho culpa. Tenho Fênikin no episódio. Eu acabo olhando. Dia. Noite. Ah, eu sou muito engraçado. Meu Deus. O que é isso? E a gente pode falar com ele de novo pra ver a mesma cena? Mas não. A gente pode ver várias outras pessoas fazendo a mesma coisa. Então vamos ver. Oh, meu Deus. Ele está levantando a pedra. Oh, meu Deus. Yes. 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 Acontece. Oh, tem uma coisa aqui. Não quero falar com você. Eu quero falar com o Spot. Não. Pare de falar comigo, senhor. Pare de falar comigo. Ah, nós duro. Yes. Yes. Adeus. Pra vocês, seus inúteis. Peguei a nós. Já era. Eu estou indo embora. Sabe? Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma olhada no detonado. Eu estou indo embora. Eu sou cisnei. Eu sou cisnei. Eu sou cisnei. Eu sou cisnei. Já é? Eu sou cisnei. Eu sou.